Guitarra no frevo, frevo no jazz Um jazz meio rock'n'roll, meio orquestral Música brasileira com temperamento forte Luciano Magno Música brasileira com temperamento forte 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 Música bootleg tanto temperamento forte Música brasileira com temperamento forte Música aliado com temperamento forte Música financeiro com temperamento forte Músicaший con temperamento forte Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Com a liberdade e o sotaque da rua, ele faz companhia aos bambas. Se descobriu, trabalhou, viveu um bom tempo na estrada. Depois, Luciano Magno ganhou uma linda asa branca e voou. Foi um forró-bodó. Legenda por Sônia Ruberti 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto